Fala aí gurizados, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da oficina Diego Velocímetros O seu canal de dicas técnicas automotivas aqui do Youtube No nosso oficina mecânica de hoje, dia 28 de julho, né, terça-feira Diazinho bonito aqui pro Canoas, ensolarado Estamos aí na casa dos 13 graus, mais ou menos Não tá frio, tá? Tá bem agradável mesmo O que a gente tem pra hoje? Um Corsa, né, um classic na verdade Aí o cara, ó Classiquezinho 1.0 de 8 válvulas Pra fazer uma certa manutenção O carro é do cliente desde zero Ele tem quase 89 mil quilômetros registrados no odômetro Então, de fato, essa quilometragem é original E tá precisando de uns detalhezinhos aí de manutenção Vamos virar aqui Ó, o telefonezinho tá com a corda toda hoje O que o nosso classic, então, precisa, né? Ele precisa de uma troca de velas e cabos Correias, né? Dar um talento no arrefecimento Trocar o fluido de freio dele Precisa da substituição aqui do sensor de nível Que ainda é original Que ainda é o original Do pinhão A gente volta na sequência Beleza, voltando aqui, então Dispensamos aí um Um vendedor, né? Dispensamos, modo de dizer, tá? Atendemos ele E ele foi embora Um talento aí Na parte do arrefecimento É o que eu já comentado com vocês, né? A troca do pinhão aqui Do cabo do velocímetro Tá? Que ele tá começando a trancar um pouquinho aqui dentro E o cabo do velocímetro também Vai ir novo Tá? O cabinho aqui, ó Esse carinha aqui Tá? Vamos colocar um cabinho novo aí Porque ele também não tá funcionando legal Assim como isso Volta a funcionar o velocímetro e o odômetro Tá? O sensor de nível, então Que ainda é originalzinho também Aqui vai um novo Né? Foi feita a troca aqui Da flange, né? Da bomba Não sei se substituíram A bomba de combustível em si também O refil, né? O motorzinho ali dentro Mas a flange é nova, né? Da marca VP Tá? E o sensorzinho aqui com certeza Deu os doces no momento dessa manutenção É coisa comum, tá? Não estamos criticando aí quem fez o serviço Isso aqui é muito comum acontecer Então Fica até a dica aí pro pessoal, né? Aqui, ó O cliente trouxe pra nós Original GM Uma válvula termostática Zerinho E a correia dentada, né? Então a gente vai providenciar as outras peças Aqui dentro dessa caixa grande Tem um volante novo, né? Uma direção nova aí Tá aqui ela Uma direçãozinha zero Porque essa aqui já tá bastante puída Já E tá começando a soltar, sabe? Aquela borracha dela ali Tranquilo? Ó lá o tanque aberto Beleza, guisado? Vamos começar a trabalhar então Nosso orçamento já está autorizado Nós vamos dar uma atenção aí também Na questão da bomba d'água Tá? Vamos ver aí Se ela se encontra em ordem Direitinho, né? Já que vai desmontar Tudo ali vai estar no No caminho Faz uma vez só Beleza? Vamos posicionar o cara então aí E meter a mão na massa Aqui no fluido de freio Tá bem tensa a coisa, tá? Isso aqui sinceramente Nem fluido de freio mais é Isso aqui já é uma Uma cauda De fluido de freio, tá? Chega a ser grudento Na verdade Olha aqui, ó Beleza? Então a gente vai sugar Esse fluido lá Pra poder fazer a limpeza Do reservatóriozinho, né? E a troca do mesmo Estamos fazendo a troca aqui Do fluido de freio, né? E o nosso cara aí Tá saindo um caldo de dentro Assim, ó Que vocês não fazem ideia Tá? Acho até que dá pra ver aí, ó Né? Depois de um tempo parado ali Eu ia até dar uma misturada Por causa do fluido até é E dá pra ver aí Como tá cretina a coisa, né? Mas tá tranquilo Logo, logo a gente termina Né? E nós vamos tirar aqui O protetor do cárter também Pra poder fazer a troca Da correia do motor, né? Apoiar o Se bem que Esse aqui não precisa, tá? Deixa eu fechar a válvula Aqui que eu mostro pra vocês Beleza Válvula fechada aqui, ó Esse cara aqui não precisa Porque o suporte dele Pega pro lado aqui, ó Tá? Então esse aqui não atrapalha Não precisa remover o cárter aí O cárter não, desculpem, né? O protetor do cárter aqui, ó A chapa, né? Pra poder fazer a troca de correia Tranquilo? Apenas a roda mesmo E tá feito Vamos lá Vamos descer o carro Concluído então aí A troca do fluido de freio Né? Esse aqui ainda conta com Cabo de embreagem, né? Então não tem atuador Chega o momento aí então De conferir E a gente vê aí, ó Que agora sim, né? Tá 0% de contaminação Ó Vamos ligar de novo Beleza? Zerinho Tá? Desse ângulo aqui parece que o 1% ali liga, né? Mas ele é amarelo, tá? Não é verde não Então beleza Fluido de freio Tá ok Tá no nível Tá direitinho Só fechar tudo de novo ali então Que boa Os injetores do Corsair já estão aqui Né? O resultado da equalização deles foi esse aqui, ó 44 ml 45 quase 46 42 E aqui Quase 47 Né? Então como tá meio bagunçada a coisa aí Eles foram pra banho Tá? Tá no modo automático Ele vai ficar oscilando um certo tempo E depois a gente compara então de novo Né? O resultado Aqui tem uns injetorezinhos De um falho Né? Veio de uma alta elétrica aí se eu não me engano Pra gente testar Então depois a gente testa E fica tudo ok Resultado final dos injetores aqui, ó 47 46 47 E esse aqui quase 48 Tá? Vamos botar aí um 47,5 Vamos dizer assim Aqui tá legal, tá? A gente não precisa insistir mais do que isso Depois a gente vai com os biquinhos do palho lá E boa Vamos dar manutenção aí no Corsair Seguir Troca de correios O que falta ainda Detalhe aqui então Da correiazinha do alternador aí Que já foi removida Né? Uma correia simples Correia em V, né? Única no caso O alternador Parece que tá tudo legal com ele E mostrar aqui, ó Detalhe das capas da correia aqui Que já tão É... Parece que o plástico deformou já um pouco, né? Fiquei pra baixo Isso aqui possibilita aí A passagem extra de sujeira Vamos dizer assim, né? O canal seria a troca das capas aqui Tá? A capa traseira pelo menos, né? Vamos ver a respeito aí De repente se tiver na concessionária A gente corta o valor aí E passa pro cliente Pra ficar bacana Lá na Caxicê O resultado aí Da equalização Dos biquinhos do palio Tá? 62 3 aí na maioria E 50 no terceiro ali, ó Eles já estão em banho lá Os cabos de vela aqui A gente já Tirou fora, né? Vamos tirar as velas aqui também Pra facilitar o giro do motor E a manutenção vai seguindo É, me parece aí Que tem retentorzinho vazando, ó Meio sujinho E contaminando bastante a correia, hein? GM é clássico vazamentinho No retentor do comando, né? Na tampa de válvulas Polia bem da esquerda aí A da bomba d'água Tá? Logo abaixo o tensor Lá embaixo polia do VB E aqui do comando, né? Vamos largar o motor em fase aí, então Pra gente poder remover a correia Né? Limpar o que precisa limpar Trocar a bomba d'água A válvula termostática, né? Bomba d'água na válvula termostática E examinar a bomba d'água Pra poder seguir Removida a bomba d'água aqui Que tava fazendo barulho Né? E logo na sequência A gente também remove a válvula termostática Tá? Trocamos os retentores Ambos os dois Fica tudo zerinho Eu acabei de chegar da concessionária Chevrolet Né? Bombinha d'água aqui A Cedelco Né? O número original é o 88903798 Capas da correia dentada Também estão aqui Né? E tá aqui dentro também A polia Do VB Porque a polia que tá nele Já tá com os dentes Bastante gasto, né? Então já fica também Tudo zerinho Vamos instalar a bomba d'água Substituir válvula Retentores A gente pode montar aqui As capas de novamente Então Nosso VHC aqui, ó Já recebeu água de novo lá, né? Tá pressurizado o sistema aí Não tá baixando Uma gota Bomba d'água é nova Né? A válvula termostática Também novinha, né? Dá pra ver que tá Diferente a cor Capa Traseira aqui da correia dentada Zerinho também Tá aqui etiqueta GM Polia Do comando foi lavada E a poliazinha do VB lá embaixo Também é zerinho Tá? Motor Precisamente no ponto Só torquear as polias depois Montar a correia dentada com o tensor Torque no tensor E boa A gente bota o cara pra funcionar Ver se tá tudo ok Depois só liga O alternador, né? Com a nova correiazinha também Fica sereninho Falta ainda botar as velas Os cabos Né? Limpar esse cara aqui Que nós vamos remover ele daqui Tá? Nós vamos tirar ele daqui Vamos limpar direitinho Depois a gente instala de novo Já dá uma olhada E vê como é que tá o anelzinho De vedação dele Né? Pra não provocar nenhum tipo De entrada falsa de ar Pra ficar bem bacana Tanto tudo ok Tudo em ordem Então limpeza do sistema de arrefecimento E o nosso GM aí, ó Vai tá fino Né? Aqui é isso Não tá vazando A gente pode seguir montando Aqui o detalhe da correia dentada Montada Né? Referência do Da polia Do comando Com o frisinho da capa E lá embaixo A setinha, né? Apontando Aquele tipo de meia lua Que tem mais embaixo Aí na carcaça da bomba do óleo Tá? Motor Perfeito Fasamento Correia Contitec Original GM Direitinho, né? Tensor novo também na marcação Não tem como eu mostrar daqui Mas tá fino Bomba d'água zero Os retentores, né? De comando E VB lá embaixo Também 100% Torque de 45 na polia Do comando 45 N Algo em torno De 4,5 kg 20 N Aproximadamente 2 kg No tensor E lá embaixo No VB São 95 N Coisa de 9,5 kg Mais 30 graus Mais 15 graus E aí fica tranquilo Agora então a gente pode Montar a polia Da roda fônica De fora aqui, né? Pra poder botar o carro Pra funcionar Claro Assim que ele receber Velas e cabos novos Velas 27 N 2,5 kg Aqui na minha mão Detalhe das velas Uma nova E uma velha A gente pode comparar A abertura dos eletrodos O desgaste Que tá Beleza? Podem ver que esse eletrodo central É um eletrodo mais Aprofundado Na rosca da vela Porque o pistão Trabalha muito Alto Vamos dizer assim Ou o orifício da vela Que é muito baixo No cabeçote De repente Um dos dois Tá? Mas tá aí E um detalhe Tá? Que você pode fazer O teste Inclusive Girando Só o virabrequim Sem correr Vamos dizer É que ele não Atropela válvulas Tá? Eu não sei se de repente Com uma determinada Rotação O tranco Que vai dar Enfim Não sei alegar Mas assim Girando Comando parado E girando o VB O VB gira Livrezinho E não encosta Nas válvulas Tá? Rosca da vela Lubrificada Vamos instalar No local E dar o torque Velas e cabos Aqui show de bola Né? Tudo NGK Montadinho Tá? Agora aqui na bancada O detalhe do sensor De nível novo Né? Que tomou espaço Desse aqui E a gente vai fazer O testezinho aqui Ó Ó Tanque cheio 40 ohms Tanque vazio 280 Agora esse módulo Pode voltar lá Pra dentro do tanque Que vai marcar 100% E o nosso cara Sereninho Funcionando Que é uma maravilha Né? Nada de ruídos Nada de vazamentos Tanto de água Como de óleo Né? Sistema de ignição Injetores Falta ainda Só dar um talento Nesse cara aqui E boa Né? Aqui atrás Ó A bomba De combustível Né? O módulo da bomba Com medidor Tudo certinho Ele tem Olhando com uma lanterna Dava pra julgar Que ele tinha Um quarto de tanque Né? Mas aqui Ó Não sei se a gente Vai conseguir pegar É um pouquinho menos Tá? Tem uma lâmpada Queimada Lá naquele canto Né? Nós vamos ter que tirar O painel fora Pra trocar o cabo Do velocímetro Então a gente já troca A lâmpadazinha também Que fica sereninho Beleza? Nosso cara Tá tomando forma Tá? Os pouquinhos aí Ele vai se alinhando E dá uma olhada Aqui na tela De gestão Eletrônica dele Ó 36 graus A temperatura da água E o cara Tá sereninho Claro Voltagem tá baixa O alternador Tá desligado Né? A rotação Tá um pouquinho alta ainda Mas tá bem legal Ó Tranquilo? Depois a gente volta A ver ela aí Bom gurizada De momento Nós vamos ficando Por aqui Tá? Eu tenho que dar Uma saídinha Na verdade Eu tenho que buscar Um extrator de direção Lá dentro Né? Que o meu Antigo Já era usado aí Que eu tinha ganho De um camarada De longa data aí Mas acabou quebrando Já tem um tempinho já E como é uma coisa Que a gente não usa muito Vamos dizer assim né? Confesso pra vocês Até que eu usei poucas vezes Eu usava mais Quando eu trabalhava com painéis Em alguns casos Eu preferia tirar a direção fora Ficava mais fácil Né? Mas eu preciso providenciar Outro agora então Pra poder trocar a direção Desse cara aqui Tá? É uma ferramenta cara Custa algo próximo De cem reais De marca boa Né? E vai quebrar um baita galho Né? Porque tirar Essa direção que nem eu vi Há muito tempo atrás Um cara tirar Da marreta Né? Batendo na coluna No centro ali Não convém muito não Né? Por isso a gente vai Provenciar a ferramentinha Tranquilo? Eu mostro ela pra vocês Então a gente vai Encerrando por aqui Tá? Eu preciso Chegar a tempo ainda De pegar a loja aberta Hoje Né? Porque esse cara aqui A gente só vai conseguir Concluir ele pra amanhã Com certeza Mas se gostou Dessa primeira parte Da manutenção Do nosso classiquezinho Deixa aquele likezinho Básico aí pra nós Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E também não deixe Se inscrever no nosso canal Se você é novo por aqui Grande abraço E até a parte 2